Pessoal, boa tarde, mais uma vez. Solicitamos novamente a gentileza de ativar o modo silencioso de seus celulares. Para início dos trabalhos, convidamos o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Jefferson Luiz Pereira Coelho, para moderar os trabalhos. Para a apresentação dos projetos finalistas do Prêmio CNMP 2014, na categoria Profissionalização da Gestão, convidamos Ana Cristina Petruti, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, com o projeto Mapa Social. Marcos Moraes Fagundes, do Ministério Público do Rio de Janeiro, com o projeto Otimização da Atuação das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, na tutela individual, área não infracional. Marcos Antônio Ferreira das Neves, do Ministério Público do Pará, com o projeto Gestão Itinerante e Participativa. Suzy Araújo Dreon, do Ministério Público de Goiás, com o projeto Digitalização da Massa Documental, do Ministério Público do Estado de Goiás. E Marcos Paulo de Souza Miranda, do Ministério Público de Minas Gerais, com o projeto Combate ao Comércio Ilícito de Bens Culturais. Boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso trabalho, apresentando o projeto Mapa Social, pela doutora Ana Cristina Petruti. A doutora Ana Cristina é promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, desde 1993, e coordenadora do Gabinete de Articulação e Gestão Integrada do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Doutora Ana Cristina, com a palavra. Boa tarde a todos. Num primeiro momento, eu gostaria de agradecer o Conselho, saudar o Conselheiro e agradecer o Conselho Nacional pela oportunidade de mostrar o nosso projeto. E eu queria dizer para vocês que a minha ideia é fazer uma apresentação rápida dessas primeiras lâminas, que são aquelas padrão, aquelas lâminas padrão, e fazer o que, na minha opinião, é mais interessante, que é explorar o próprio mapa social que nós construímos, e permitir que vocês olhem e nos ajudem, inclusive, a criticar, porque essa é uma ferramenta em constante construção. Então, eu começo dizendo como é que nasceu esse projeto. Na verdade, desde o mapa estratégico do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que é de 2009, nós tínhamos o desafio de qualificar, incrementar a atividade extrajudicial como um dos nossos principais objetivos estratégicos, e, dentro desse escopo, também, lá no setor de estratégia, nós tínhamos o interesse de familiarizar o Ministério Público, especialmente os promotores, com a ideia de indicadores. Porque os indicadores, a gente já ouviu hoje, ouviu diversas vezes nesse congresso, que é um congresso de gestão por resultados, que aquilo que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Então, a ideia de conseguir medir, de algum modo, o nosso trabalho, as políticas públicas, enfim, todas aquelas atividades nas quais a gente se envolve, nos parecia, no gabinete de gestão, muito importante ao Ministério Público. E, a partir daí, então, tentando conciliar essas duas necessidades. A necessidade de qualificar a atividade extrajudicial do Ministério Público gaúcho, e a necessidade de familiarizar os promotores de justiça e os servidores com essa linguagem dos indicadores, surgiu a ideia de criar esse mapa que traz para cada um dos promotores do Rio Grande do Sul, e em cada um dos municípios do Rio Grande do Sul, um conjunto de informações que retratam determinados extratos da realidade social daqueles municípios, e possibilitam que os promotores identifiquem as carências e atuem proativamente diante desses problemas, dessas carências encontradas. Os nossos objetivos, então, eram melhorar a efetividade das ações institucionais, a partir desses indicadores, que permitissem aos promotores uma leitura da realidade. E nós começamos focando em três temas prioritários. O principal deles, para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, nos últimos dois anos, a educação, a saúde e a segurança. Criando, desse modo, uma sinergia de todos os promotores, de todo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, no sentido da promoção dessas políticas públicas. O escopo do projeto, então, era o desenvolvimento dessa ferramenta. Nós tínhamos premissas muito definidas com relação a esse escopo. Essa ferramenta tinha que ser uma ferramenta simples, de fácil compreensão, acessível para pessoas não habituadas ao trabalho com números, ao trabalho com indicadores, e que trouxessem, englobassem essas informações seguras, informações fornecidas por indicadores oficiais, e que tivessem fontes conhecidas de toda a população. Porque nós sabemos que não é simples colocar um ranking das melhores escolas, por exemplo, como vocês vão ver logo em seguida que existe, publicizar esse ranking, evidentemente ficamos sujeitos a todo tipo de críticas e contestações. Então, uma das premissas importantes era fontes públicas e confiáveis. E nós também enxergamos algumas restrições. Nós tivemos dificuldade em encontrar indicadores satisfatórios que obedecessem essas premissas em todas as temáticas e que fossem suficientemente capilarizados. Por quê? Porque a atuação do Ministério Público é capilarizada, o promotor atua no município. Então, nós precisávamos de indicadores que refletissem a realidade do município. Não nos adiantava indicadores regionais, não nos adiantava indicadores estaduais, por exemplo. Isso foi uma dificuldade. E o público do nosso trabalho, do nosso projeto, num primeiro momento, eram os promotores de justiça. E, num segundo momento, eu vou explicar mais adiante, passaram a ser promotores de justiça e os cidadãos em geral. Quais eram as entregas que nós imaginamos? Uma grande base de dados que tivessem o conjunto de indicadores sociais relacionados a cada uma daquelas três temáticas, que nós elegemos como as três primeiras temáticas a serem abordadas pelo mapa, e possibilitar que esses relatórios por município gaúcho pudessem ser agrupadas, dados gerais do município e dados de cada uma das áreas. Desenvolvemos também, como entrega, um portal na internet com essas informações. Agora, eu acho que vou fazer a parte mais interessante. A Cris vai abrir ali o projeto para nós. Enquanto a gente abre, eu vou contar que esse projeto foi lançado em janeiro do ano passado, e a nossa ideia era que o lançamento fosse só interno. Que a ferramenta servisse para esse fim que eu iniciei contando para vocês, mas para os promotores de justiça, basicamente. Mas nós fizemos um lançamento e mostramos para a imprensa esse lançamento. Convidamos alguns órgãos, a Cris está aqui, a nossa assessora de imprensa, coordenadora, ela tomou essa iniciativa. Convidamos os principais órgãos da imprensa local, gaúcha, e mostramos a ferramenta para eles. E o interesse foi tão grande, e a divulgação que eles mesmos fizeram do mapa foi tão grande, o interesse da sociedade em geral, que nos levou a revisar a nossa estratégia inicial, e, além de divulgar esse mapa social na nossa intranet, para os promotores de justiça, nós acabamos construindo um portal, que é esse portal que vocês vão ver aí agora, que a Cris abriu. Cris, volta um pouquinho, só para mostrar como é o acesso. Não precisa voltar tanto. Entrando na nossa rede, nós temos ali um ícone, que é o mapa social, basta clicar naquele ícone, nós entramos nessa primeira página que tem a apresentação, na intra e na inter, nas duas. Por favor, façam as perguntas que desejarem, porque acho que a apresentação fica mais interessante se nós conseguimos trocar informações. E aí vocês vão ver uma lista de todos os municípios, do Rio Grande do Sul. A Cris vai entrar em Porto Alegre, que nós combinamos que era mais interessante, que tem mais dados agregados. E, a partir, então, dessa escolha, nós conseguimos ver os indicadores. A primeira página é de indicadores agregados gerais. Então, o promotor de justiça, o cidadão, tem acesso. A população censitária, residente urbana, residente rural, quantidade de eleitores. Esse foi um dado que nós colocamos posteriormente. Os promotores eleitorais nos pediram para agregar esse dado de quantidade de eleitores, porque nós tínhamos um ano de eleição, e é muito importante o conhecimento desse indicador. Esperança de vida ao nascer. Cris, desce ali. Agora, esses indicadores que não são tão conhecidos como esperança de vida ao nascer, nós temos aqui embaixo a explicação exata do que ele significa. E, às vezes, nós temos uma pré-compreensão que não é adequada dos indicadores. E, a partir do mapa, nós conseguimos explicitar exatamente o que significa. Esperança de vida ao nascer. É o número médio de anos que as pessoas deverão viver a partir do nascimento, se forem mantidos constantes o padrão de mortalidade. Então, a esperança de vida ao nascer é a partir do nascimento. Se a esperança de vida hoje é 70 anos, não significa que eu vou viver 70 anos. Eu vou viver aquela esperança de vida lá do meu nascimento. Pode subir de novo, Cris. Além disso, nós temos taxa de envelhecimento, IDHM, IDHM do Rio Grande do Sul, produto interno bruto, enfim. Todos os indicadores gerais, e esses indicadores serão automaticamente atualizados pela ferramenta que a gente escolheu, que é uma ferramenta de BI, que vai nos bancos dessas instituições fornecedoras desses indicadores e faz a atualização automática. É claro que a gente monitora isso constantemente. A minha equipe lá, quando sabe que algum indicador vai alterar, eles ficam atentos para ver se o sistema altera sozinho, senão a gente providencia. A ferramenta é paga. É uma ferramenta de BI paga. Mas eu sei que já existem muitas ferramentas gratuitas de BI. A gente, inclusive, tem testado algumas lá no Ministério Público do Rio Grande do Sul. E eu acredito que a gente pudesse fazer alguma coisa parecida com isso, com uma ferramenta gratuita hoje. É que antes a gente não tinha esse conhecimento. E a gente também traz cada uma das fontes dos indicadores ali na mesma página, para que o cliente, o cidadão, o promotor, possa saber qual foi a fonte que conferiu esse indicador. Pode seguir, Cris. Agora a gente entra já numa das áreas de especialização do mapa. Aí a gente está olhando os indicadores agregados da educação. Por exemplo, IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A gente segmentou o IDEB por anos iniciais e anos finais pelas diferentes redes. A rede estadual, a rede municipal e a rede pública. E essa barra que vocês enxergam aqui, essas são as metas. A meta para 2013, as metas do PNE para 2013 e para 2015. Então, vocês veem que o município de Porto Alegre está ainda muito distante de alcançar as metas de IDEB de anos iniciais e anos finais. Logo em seguida, a gente tem um ranking das melhores escolas no IDEB, as melhores em anos iniciais, as melhores em anos finais e também as piores escolas. E esse ranking, como vocês podem imaginar, gera uma enorme polêmica, uma insatisfação em cada um dos municípios. Mas a verdade é que é necessário se defrontar com esses números. A ideia não é discriminar, a ideia é que, olhando aqui quais são as piores escolas, tanto a população, como os gestores, assim como o promotor, ele possa olhar o que está acontecendo lá na escola Uruguai, que com certeza não está acontecendo na Antão de Faria. E como é que a gente pode fazer com a escola Antão de Faria chegue lá no nível da escola estadual Uruguai? É um desafio grande, a gente não tem dúvida. A gente não imagina que, em um ano, dois ou três anos, a gente consiga ver uma diferença nesses indicadores. Mas o fato, a gente tem acompanhado, é que esses mapas... Nós já temos 600 e... Eu até trouxe o número direitinho aqui na minha folhinha, a colinha. Na temática educação, ao longo desse ano, no ano de 2014 só, nós já tivemos 682 inquéritos civis instaurados, e eles têm sido instruídos com essas informações. E essas informações permitem também que o promotor parta de um patamar de discussão que seja consensuado. Porque a gente não vai discutir um IDEB, que é um indicador reconhecido. O prefeito se defronta com esses números e, efetivamente, ele tem que dizer que vai tomar alguma previdência, assim como os diferentes secretários. A gente usou outros indicadores agregados, além do IDEB, o IDESI, que é um indicador que é composto por índices um pouquinho diferentes, que nos parecem mais qualificados. Pode seguir, Cris. O IFDM. E nós trabalhamos especialmente, porque esse é um projeto do nosso centro de apoio, com as vagas da educação infantil. Todos que trabalham na infância sabem que a gente tem uma meta de preencher, de alcançar as vagas da educação infantil, e o nosso centro de apoio tem um projeto lá que estabelece a necessidade de cumprir essas metas ao longo dos anos. Então, aqui a gente pode ver como é que estão sendo oferecidas as vagas de creche e pré-escola nas diferentes áreas. O azulzinho é a área pública e o azul mais escuro é a área privada. e nos diferentes turnos, parciais e integrais. Pode seguir, Cris. Aqui a gente pode ver a taxa de atendimento. Em 2013, em Porto Alegre, os não matriculados foram 36% das escolas. E a gente sabe que a meta do PNE para 2024 é 50% das crianças matriculadas, e a meta para 2016 é 100% das crianças matriculadas. Então, é muito importante que o Ministério Público, que a sociedade, que cada um do cidadão se aproprie dessas metas e desses números para que a gente efetivamente consiga, com esforço conjunto, alcançá-las até 2016, a meta de 100%. A gente está olhando Porto Alegre aqui, é claro que nós exploramos muitos desses mapas sociais. A gente tem municípios muito mais próximos de alcançar a meta e outros tantos muito mais distantes. Anos fundamentais do mesmo modo. A gente tem as matrículas. Temos também um outro indicador que os colegas da educação consideram muito importante, que é esse indicador de taxa de distorção entre idade e série nos anos iniciais na rede pública e nos anos finais na rede pública. Então, a gente vê que a gente tem aqui 25% de distorção, 16% de distorção. Ah, sim, eu tinha esquecido de dizer. Além da taxa do próprio município, a gente tem a taxa de distorção do Estado, para fazer uma comparação. Vejam, a distorção em Porto Alegre é 25% e já a distorção no Estado do Rio Grande do Sul é 16%. Porto Alegre tem uma situação muito pior que a situação do município em termos de taxa de distorção. Taxas de aprovação também são indicadores importantes para a gente poder analisar a qualidade de educação no município. Nós temos 89% de aprovação, 9,8% de reprovação nos anos iniciais. Já nos anos finais, esses números mudam em grande parte para pior. Como empiricamente todos nós sabíamos, mas é muito importante olhar, enxergar esses números e, a partir deles, trabalhar para que esses números se modifiquem. E aí nós trabalhamos também com gráficos de evolução para que a gente possa ver, ao longo do ano, como vem se comportando esse indicador de aprovação ou reprovação. A gente vê que no município de Porto Alegre, ao longo dos anos, a aprovação vem aumentando, mesmo nos anos finais. E, assim por diante, eu não vou cansá-los, porque esse mapa social da educação é muito longo, eu quero mostrar um pouquinho da saúde ainda. Mas, antes, para só no valor aplicado. É, investimento. A gente trabalha também com essa informação sobre o investimento do município na área da saúde. A gente trabalha com números do Tribunal de Contas. E a gente pode ver aqui a evolução do investimento, o investimento em números absolutos e em percentuais. E, quando a gente chega aqui no investimento, eu sempre acho importante fazer a seguinte ponderação. Indicadores são exatamente aquilo que o nome diz. Apenas indicadores que demandam um grande trabalho de exploração, além deles. Eles são uma primeira visão, uma primeira ideia de um contexto, de uma realidade. Eles sempre têm que ser analisados em conjunto com outros elementos da realidade. Então, a gente olha esse indicador aqui de investimento e a gente pode dizer que Porto Alegre está investindo 27%. É um município que investe muito. Isso é bom ou ruim? A gente tem que cotejar essa informação de investimento com os outros indicadores sociais. Porque de nada adianta investir muito e ter péssimos índices de aprovação, por exemplo. Ter um péssimo IDEB. O importante é ter um investimento que suporte uma boa qualidade de educação. Então, a gente sempre pondera muito isso com os colegas. Que esse mapa, esses indicadores, são apenas uma primeira análise, concedem apenas alguns números para que a gente possa analisar a realidade. Mas a realidade não pode ser reduzida aos indicadores. Ela tem que ser apreciada agregando a esses indicadores a experiência do promotor, a experiência do dia a dia, a visita às escolas, o engajamento nas temáticas, porque só o indicador não é o suficiente para uma boa análise, uma análise completa. Nós trabalhamos com a ideia de investimento por habitante e também de investimento por aluno. Para um pouquinho, Cris. Para mostrar como essa ferramenta é uma ferramenta sempre em construção, sempre em melhoria, e que ela causa um impacto grande na sociedade, no primeiro momento que nós apresentamos essa ferramenta lá que eu contei para vocês em janeiro, quando não era nem para ela ser pública, a gente teve até entrevistas no jornal local, jornal de almoço local, com secretários de educação, contestando esses números. Eles diziam que investimento por habitante não é um dado relevante. O que importa é investimento por aluno. Ouvindo a crítica e até sentindo com ela em alguma medida, a gente incorporou também no nosso mapa o investimento por aluno. E assim tem sido feito. Sempre que a gente percebe que falta algum dado, que existe um outro dado que poderia ter sido agregado, ou que a gente pode explicitar melhor algum desses dados, a gente tem buscado fazer isso. Eu não sei como é que eu estou no tempo, eu não queria exceder o tempo. Ah, já terminou. Bom, gente, então, só para finalizar, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a nossa ideia de resultados. a gente sabe que indicadores sociais não se modificam em um curto espaço de tempo, mas isso não deve permitir que a gente desista do nosso sonho, que é o sonho do Ministério Público, que é o sonho de fazer o bem, que é o sonho de conseguir efetivamente fazer com que essas políticas públicas sejam atingidas no país. e a análise desses indicadores pode ser uma das formas de melhorar essa aplicação. E a gente sabe que, ao longo do tempo, esses indicadores vão variar e que a nossa contribuição, com certeza, não vai ser a única, mas vai ser uma das contribuições para permitir que essas políticas públicas sejam melhor aplicadas. Muito obrigada. Eu agradeço à doutora Ana Cristina e, dando sequência, eu peço desculpas aí ao doutor Marcos Moraes. Coloco ao doutor Marcos, agora é só os Marcos aqui, então, Marcos, ele tem um compromisso ainda, volta hoje. o doutor Marcos Antônio Ferreira das Neves, com o projeto Gestão Itinerante e Participativa. O doutor Marcos é o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, atualmente está licenciado para concorrer ao segundo mandato, está no Ministério Público há 30 anos, serviu já inúmeras promotorias no Estado do Pará, e aqui eu destaco a mais importante, que é de Santarém, e procurador de Justiça. Então, doutor Marcos, esteja com a palavra para fazer a sua exposição. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o doutor Jefferson Coelho, que é paraense por nascimento, e natureza, adora ir ao Pará, na pessoa de quem eu cumprimento, todos os integrantes da mesa. Bom, agradecer ao Conselho Nacional essa oportunidade de apresentar uma ideia nossa. aqui para frente também. Ok. Nos tornamos Procurador de Justiça, ou Procurador-Geral de Justiça. E uma das coisas que eu acho que todo membro do Ministério Público sabe é a distância que existe entre primeiro grau e segundo grau. A diferença, ou para alguns, a hierarquia, ou casta, ou o que quer que queira se falar, até mesmo oligarquias. Visando quebrar esse contexto e aproximar, integrar o Ministério Público de primeiro grau à Procuradoria-Geral, nós iniciamos esse projeto. O Estado do Pará... Vamos lá. O Estado do Pará, como todos vocês conhecem, ou ouviram falar, é um Estado com uma dimensão continental. Dentro dele, nós temos municípios que são maiores do que alguns estados da federação. Alguns municípios. O maior município do mundo está localizado no Estado do Pará. Além disso, da dimensão territorial, nós temos um outro desafio, que é a locomoção, o acesso. Como se deslocar dentro desse Estado? Isso gera um problema terrível. É a falta de comunicação. municípios que nem a internet tem. Então, você, promotor de justiça, de um município como Faro, Terra Santa, que é próximo de Santarém, não é, doutor? Juruti e outros tantos, não terá como acessar ou ter contato rápido, direto com a Procuradoria-Geral. E se o promotor cumprir a missão de residir na comarca, mais distante ainda ele vai ficar de tudo o que acontece. Se o promotor está distante, da mesma forma, a Procuradoria-Geral de Justiça. Como nós podemos saber que o trabalho que o promotor está desenvolvendo, como está a própria motivação desse promotor na defesa dos interesses sociais que o Ministério Público se propõe? O nosso objetivo, o nosso escopo inicial, foi integralizar o Ministério Público, buscar uma comunicação direta entre Procuradoria-Geral de Justiça e promotores de justiça. Uma forma mais rápida, mais instantânea de comunicação. Então, antes de sairmos e visitarmos em loco cada promotoria ou a região, realizarmos reuniões regionais, fazemos aquilo que a minha antecessora fez. Um levantamento estatístico, um levantamento dos índices, da realidade da promotoria, da realidade do município. A população, quantos cargos temos de promotor, qual o número de servidores, material, a situação, se o Ministério Público ainda está dentro de salas dos fóruns. Nós sabemos que é a realidade de grande parte do Brasil, nós não temos a sede própria, o promotor está em uma situação, em uma sala que nem banheiro, uma promotora em uma sala que nem banheiro tem. Então, essa é a realidade dos muitos Brasis que nós temos. Então, fazemos esse levantamento da realidade das promotorias e da realidade do município, dos projetos que, porventura, estejam ocorrendo, ou qual a situação no âmbito ambiental. Juruti, por exemplo, temos projeto da Alcoa, e por aí vai. Fazemos o levantamento, fazemos uma reunião prévia, com todos os departamentos do Ministério Público, buscando informações da realidade dessa promotoria. Daí partimos para a visita. A visita à promotoria, e também, neste momento, fazemos reuniões. Reuniões com os promotores, servidores, reuniões também com a sociedade civil, porque ouvimos as demandas sociais locais e procuramos, de uma forma ou de outra, atender essas demandas. Esse é o escopo do projeto. Todos os órgãos, não só a Procuradoria-Geral, que teve a iniciativa, mas todos os órgãos, a Subprocuradoria-Geral, a área jurisdiccional, o Departamento de Atividades, o Subprocurador da área técnico-administrativa, que se faz presente, o doutor Bahia, ali, os Departamentos de Administração, Obras, Manutenção, Recursos Humanos, é aquilo que eu falei para vocês, levantamento da realidade do Ministério Público, como o Ministério Público está naquele local. Ceremonial e tudo mais. O projeto foi elaborado, a princípio, em 14 meses, porque nós temos o problema lá do Ministério Público, do Procurador-Geral ter que se afastar, nós pretendemos torná-lo uma atividade permanente, mas a realidade foi essa. Reuniões prévias, depois vamos para a rua, vamos para a rua, vamos para os rios. No Pará, você tem que andar de avião, uma hora de avião, depois 12 horas de barco para chegar em um determinado município. Ou uma noite inteira, dias, para chegar nesse mesmo município. e lá tem um promotor de justiça, assim como tem uma população carente, carente da assistência e de nossos serviços. E é difícil você ser Procurador-Geral de Justiça dentro de um gabinete, porque você não sabe o que está se passando lá fora. É necessário a gente sair da escravidão, do abrigo do gabinete, porque, normalmente, o procurador fica preso ao gabinete, atendendo todo mundo, mas é necessário ele conhecer a realidade do promotor, ter a sensibilidade do promotor. E é esse o objetivo do projeto. Esse é o nosso maior desafio. Buscamos com isso. Ao chegarmos ao local, conhecendo a realidade, temos um outro choque. Normalmente, a realidade é bem pior daquilo que imaginamos. a situação, às vezes, de promotores com 20 anos de Ministério Público em sala de dois por dois, que mal cabe ele e um funcionário. Aí nós temos que tomar medidas, como local, espaço, colocar o Ministério Público num espaço condigno, nem que seja com a locação de um prédio. Partimos para a criação de cargos de assessor, de promotoria de segunda entrância, cargos comissionados. Partimos para a terceirização do serviço de transporte, porque é difícil também o serviço de transporte. Estágio, nível médio, e tudo o que for possível para estruturar o Ministério Público do Pará com eficiência e economicidade. E, para isso acontecer, foi necessário ouvir os promotores e as sugestões dos próprios promotores. Por isso que ela é itinerante e participativa. Porque, com isso, o promotor dá uma forma de... Ele passa a contribuir na gestão da administração. A propor nessas reuniões, você tem, às vezes, a procuradoria fica em xeque. São 20, 30 promotores de justiça, cada um com uma vontade, um desejo, um interesse. Nós temos que enfrentar, discutir, ouvir críticas, que é muito natural, assim como esse projeto aqui está sujeito a críticas. Ouvir críticas. E levar adiante, procurar solucionar os problemas. Então, é uma forma, penso eu, de aproximar a Procuradoria Geral de Justiça, a Administração Superior e promotores de justiça. O escopo principal do projeto é esse. Resultados são inúmeros. Aquisição de equipamentos, de informática. Você chega lá, o computador, ele só está com um computador, você tem que computar outro computador. Ele não tem... O servidor não está com... O estagiário não tem computador para o estagiário. Falta tudo, quase. Então, essa é a realidade que nós procuramos quebrar, à medida do possível, melhorando as situações. Lições aprendidas. Bom, não obstante a dificuldade de alguns municípios, é devido à má condição das estradas, insegurança, travessia de rios. Nós temos algumas fotos, eu não sei se estão aqui as fotos, mas a realidade é que nós chegamos, doutor Jefferson, a ficar encalhados no Amazonas. Num barco pequeno, porque a comitiva não é grande, a ficar encalhados no Amazonas, e se alguém sabe o que é uma rabeta. Alguém conhece uma rabeta? Aquele comprido, aquele barquinho pequeno, foi o que nos salvou. Então, essa é a realidade. A gente tem um choque de realidade quando visitamos esses locais, procuramos dar um apoio. Eu noto que o promotor, às vezes, que está desmotivado, ele passa a se sentir mais próximo da administração, e o nosso objetivo é justamente esse, que é o compromisso, eu acredito, de todo procurador-geral, estar ao lado do promotor de justiça, acompanhando sua atuação, apoiando sua atuação, e esse é o, penso, que é o grande objetivo, o grande marco do projeto em si. Um projeto muito simples. O que nós fazemos é o quê? Procuramos responder o mais rápido possível todas as demandas do local, com isso criamos grupos de WhatsApp, criamos tudo o que for necessário para uma comunicação direta. Eu sei quando os promotores estão precisando até ser substituídos em audiências. Na hora, quando está faltando promotor, quando não está, via WhatsApp. Os grupos, criamos grupos para cada região, cada polo, e assim o procurador-geral fica acompanhando aqui, via WhatsApp, como está a realidade daquela região. É isso que eu tenho a dizer do projeto. O projeto em si é a integração da procuradoria com os promotores. Eu acredito que é o que todo procurador-geral quer, um contato mais próximo possível, é que todo promotor de justiça quer, que a procuradoria esteja do seu lado, trabalhando, apoiando, lutando com ele, em busca da melhora dos índices sociais, da educação, da saúde, do meio ambiente. E, com isso, nós participamos de quase todos os debates. Passamos a acompanhar os promotores nesses debates, muitas vezes, dentro do município, ou levamos para a capital os problemas do local. Ok? Obrigado, senhores. Tem tempo ainda? Se alguém quiser algum esclarecimento, alguma coisa. Tem cinco minutos. É com vocês. Obrigado, de qualquer forma. Eu queria agradecer ao doutor Marcos, Antônio Ferreira das Neves, desejo êxito na sua recondução. Espero que o processo seja concluído o mais breve possível. Dando prosseguimento, nós vamos agora ouvir o doutor Marcos Roraes Fagundi, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o projeto de otimização da atuação das promotorias da justiça, da infância e da juventude na tutela individual, área não infracional. Doutor Marcos, uma palavra, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou com um pequeno problema, doutor Jefferson. É porque nós... A gente dividiu a apresentação, eu e as subcoordenadoras. E, de modo que... Eu vou tentar fazer sozinho, mas se... Se falhar alguma coisa, elas podem me ajudar, auxílio dos universitários. Então, doutor Jefferson, eu queria agradecer ao Conselho Nacional, em seu nome, cumprimentar a mesa também em seu nome, pela oportunidade que nos foi dada de vir aqui apresentar esse projeto, que é o de otimização da atuação das promotorias de justiça da infância e juventude na tutela individual, na área não infracional. E, mais especificamente, para as crianças e adolescentes em sistema de acolhimento. O fato que nos levou a elaborar esse projeto foi a constatação da baixa efetividade da atuação das promotorias de justiça da infância e de juventude nessa área de acolhimento, especificamente. A gente percebeu que, apesar da atuação diuturna dos promotores da infância, foi verificada uma grande quantidade ainda de crianças acolhidas sem guia de acolhimento. Muitos... Sem... Vou passar para elas. Bom, boa tarde a todos. Enfim, o nosso projeto é bem específico para a área da infância e vem bem de uma atuação prática, porque todos nós atuamos há muitos anos nessa área. E constatamos exatamente que, apesar do nosso trabalho, a gente não estava alcançando os resultados desejados na proteção dessas crianças, especialmente as que estavam em acolhimento. E essa falta de efetividade vinha refletida nos dados extraídos do sistema MCA, que é um sistema que nós temos no nosso Estado, que acompanha a situação de todas as crianças e adolescentes acolhidos. Então, esses dados apontavam para um número grande de crianças acolhidas sem o processo judicial correspondente, movido pelo Ministério Público em sua proteção. Muitas crianças acolhidas há mais de dois anos na instituição de acolhimento. Um aumento no número de evasões das unidades de acolhimento. E um dado muito preocupante, um aumento no insucesso das reintegrações familiares e da colocação em família substituta. Principalmente nas adoções tardias, com devoluções de crianças no curso de processos de adoção. Então, diante desse quadro, a gente começou a perceber que a nossa atuação não estava sendo efetiva e a gente não estava conseguindo atuar de uma forma individualizada em cada caso. E buscamos as razões para isso. percorremos algumas promotorias da infância e percebemos que eram órgãos de execução abarrotados de procedimentos administrativos extrajudiciais na tutela individual, promotorias com mil procedimentos, 800 procedimentos, e um trabalho muito burocrático. As promotorias estavam acompanhando o trabalho dos outros atores da rede de proteção. Então, o promotor ficava no seu gabinete pedindo ofícios e aquilo gerava um trabalho sem resultado para a secretaria, para o próprio promotor. E, nesses casos, também, o que a gente verificou é que a maioria desses procedimentos se referia a uma atuação que seria a princípio do Conselho Tutelar. Ou seja, aquelas medidas iniciais para a proteção da criança estariam no âmbito de atribuição do Conselho Tutelar. Não seriam uma demanda do Ministério Público. E, além disso, muitos casos em que o promotor estava atuando, mas a questão já estava sendo discutida nas varas de família. E aí, os responsáveis, os genitores, procuravam as promotorias da infância para fazer prova nos processos em curso nas varas de família ou para rever de uma forma indireta as decisões que ali estavam sendo tomadas. E isso, além de afrontar os princípios previstos no ECA, no artigo 100, da intervenção precoce, intervenção mínima e proporcionalidade à atualidade, impedia o promotor de concentrar os seus esforços naqueles casos em que realmente ele deveria atuar, especialmente o de crianças e adolescentes em acolhimento, onde é o Ministério Público que fala por eles. E essa atuação não estava próxima da realidade e estava sem efetividade. E, além disso, em paralelo, a gente também percebeu uma falta de padronização das rotinas administrativas nas promotorias da infância que dificultava a aferição do real volume de trabalho em cada órgão de execução, principalmente nesses casos de atribuição princípua do Conselho Tutelar. Algumas promotorias instauravam procedimentos, outras acompanhavam por planilha, enfim, e a forma de contabilizar também esse trabalho não era padronizada, isso prejudicava muito até para poder melhor estruturar as promotorias da infância. Então, estabelecemos como objetivos do projeto essa otimização que é o saneamento dos órgãos e a intensificação para atuar exatamente nos casos das crianças e adolescentes em acolhimento. Então, como escopo, buscamos evitar a reivitimização dessas crianças decorrente da atuação sobreposta aos conselhos tutelares e varas de família, porque, evidentemente, se naquele momento não há nenhuma medida a ser adotada de atribuição do promotor da infância, a atuação do Ministério Público ali é desproporcional. Então, vários casos em que a criança estava sendo acompanhada por outros órgãos de proteção e que as medidas estavam sendo adequadas naquele momento, o promotor da infância acabava notificando aqueles responsáveis, ouvindo novamente a criança, e isso é uma forma de revitimização. E buscando a maior eficiência da atuação, de algumas formas, com a redução das crianças acolhidas sem guia de acolhimento, porque essa guia de acolhimento é obrigatória desde 2009, expedida pelo juiz competente, e a gente ainda hoje encontra crianças sem guia de acolhimento acolhidas. Reduzir o percentual de ações de perda ou suspensão do poder familiar em curso há mais de 120 dias, que também é o prazo legal para a conclusão desses procedimentos, e que também, na prática, não estava sendo observado. a redução do número de crianças em acolhimento por prazo superior a dois anos, e é importante o fortalecimento da articulação com os grupos de apoio à adoção, porque, principalmente, na adoção tardia, esses grupos, eles são importantes para encontrar famílias que se disponham a adotar essas crianças, e a melhora na qualidade dos planos individuais de atendimento, porque, no Rio de Janeiro, o que a gente percebeu é que esses planos eram simples formulários preenchidos pelos serviços de acolhimento, pelas equipes técnicas, que eles não ouviam a criança, nem tinha participação da família, o que é obrigatório pela lei. O fortalecimento da articulação da rede, não só durante o acolhimento, mas também após o desligamento da criança, porque também verificamos isso na prática, que, após o desligamento, acabam acompanhando o desligamento. Então, a gente tem que fortalecer essa rede, também após o desligamento da criança. E possibilitar à administração superior do MP o melhor dimensionamento dos órgãos e suas demandas, em razão da padronização das rotinas. Público-alvo, as promotorias da infância, e o público-alvo indireto, as crianças e adolescentes em acolhimento. As partes interessadas, e aí houve essa mobilização na nossa instituição, as promotorias com atribuição na área, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, o gestor do módulo Criança e Adolescente, de onde a gente extrai esses dados, o gestor do módulo de Gestão de Processos, o Escritório de Processos e Análise de Indicadores. E aí agradecer ao nosso coordenador de planejamento institucional, que está aqui, doutor Emiliano, que sempre apoiou muito a gente nesse projeto. nosso projeto. O nosso projeto, ele foi pensado em duas etapas, uma etapa de saneamento e padronização, e uma segunda etapa de intensificação das ações voltadas para essas crianças e adolescentes em acolhimento. Na primeira etapa, iniciamos com uma mobilização dos promotores, o que foi feito através de diversas reuniões, para acolher impressões, sugestões, e a partir dessas reuniões, nós formulamos duas propostas denunciadas ao Conselho Superior do Ministério Público para sanar um problema que encontrávamos. Tínhamos uma quantidade enorme de procedimentos administrativos em curso que não conseguimos arquivar, porque eles só eram arquivados quando comprovada ou a cessação da situação de risco ou essa inexistência da situação de risco, maioridade. Então, esses casos em que o Conselho deveria acompanhar ou que já estavam em acompanhamento nas varas de família, nós não conseguimos. Então, nós formulamos duas propostas denunciadas com uma extensa justificativa que está disponível no Banco de Projetos do Conselho Nacional do Ministério Público. Conseguimos a aprovação da... Fizemos reunião com todos os membros do Conselho Superior, conseguimos a aprovação dos dois anunciados e, a partir disso, formulamos todo um material de apoio para os promotores de justiça para que, com base nisso, eles pudessem fazer promoções de arquivamento e organizamos também um primeiro, um grande mutirão que foi aberto a todas as promotorias do Estado com uma enorme adesão e, depois, organizamos um segundo mutirão somente para aquelas que continuavam com um acervo considerável. E, paralelamente a isso, nós apresentamos uma sugestão à nossa Codiplan, ali, através do doutor Emiliano, representada, para que fossem padronizadas as rotinas de maneira que os promotores que aderissem a esse modelo de atuação, eles todos agissem da mesma forma dentro da instituição e a gente pudesse dimensionar melhor os órgãos e o volume de trabalho em cada um deles. Bem, então, após realizar essa etapa de enxugamento da promotoria, dos arquivamentos, etc., a gente vai passar para uma outra fase, que é uma fase dessa intensificação, justamente, da atuação do promotor de justiça naquilo que incumbe ao promotor, que é uma atuação precípua da promotoria da infância e juventude. Então, nós estamos elaborando um protocolo que seria tipo um checklist de todos os direitos que têm que ser observados nos casos de acolhimento. Então, verificar se está sendo observado a preservação do acolhimento com grupos de irmãos, se os irmãos não estão sendo separados. Isso apenas para dar um exemplo, dentre outras várias garantias que estão sendo previstas no checklist. E, a partir da elaboração, a gente vai oferecer esse protocolo para os promotores e, além disso, nós estamos elaborando um material de apoio para fornecer. Então, esse material de apoio são os artigos, os documentos, sugestões de petição inicial de ações para serem propostas. e vamos, então, com relação a essa questão da mobilização, a gente já começou a mobilização através de um seminário que foi realizado lá no Rio de Janeiro e, a partir de agora, a gente vai visitar todos os centros regionais do Estado para levar todo esse material e promover essa mobilização entre os promotores, levando o material de apoio. posteriormente, nós vamos, então, assim como foi feito com os arquivamentos, nós vamos verificar aquelas crianças que estão sem ação judicial proposta. Acontece, muitas vezes, da criança ou adolescente acolhido ela ter um procedimento judicialiforme, que seriam aqueles PAMPs, que é um pedido de aplicação de medida ou, então, um procedimento de verificação de risco. Isso aí, na verdade, a lei, são procedimentos que não estão previstos em lei e o que é aconselhável é que sejam propostas ações judiciais com o contraditório. Então, a ideia seria extinguir esses procedimentos judicialiformes e os promotores de justiça, então, proporem essas ações em que a pessoa, vamos supor, os genitores possam exercer o seu direito ao contraditório. Além disso, nós vamos fornecer às equipes técnicas dois centros regionais do interior capacitação pela equipe técnica do CAL. A equipe técnica do centro de apoio é uma equipe técnica que já tem 20 anos de prática, tem muita experiência, então, as equipes técnicas dos centros regionais que necessitarem e que pedirem, a gente vai fornecer essa capacitação. Essas foram as premissas que nós verificamos, que são a aprovação dos enunciados, a aprovação dos mutirões, inclusive, com o apoio da coordenação de movimentação, a aprovação dessa resolução que nós fizemos à proposta, a adesão também foi fundamental e o apoio da corrigedoria também foi muito importante para o êxito do projeto. As restrições são a questão do tempo, porque além desse projeto, a gente tem inúmeras outras funções lá no centro de apoio, assim como a nossa equipe técnica. Os recursos são os recursos próprios do centro de apoio, os nossos membros, os servidores, a equipe técnica do CAL, que é o serviço social, pedagogia e psicologia, e os promotores designados para auxiliar nesses mutirões. Bem, agora eu vou passar então para a especialista. Como metas e indicadores, a nossa primeira meta era a adesão de 20% das promotorias do Estado. Graças a Deus, a maioria delas aderiu, a gente teve quase todas, a gente teve uma adesão quase integral das promotorias, então essa meta foi cumprida com êxito. A nossa segunda meta era o arquivamento de no mínimo 1.500 procedimentos. Também excedemos em muito esse número, eu vou mostrar depois o mapa dos arquivamentos. A nossa terceira meta era a redução em 10% do número de crianças e adolescentes acolhidos sem a guia de acolhimento. Essa meta foi integralmente atingida. Hoje em dia nós temos pouquíssimas crianças sem guia de acolhimento e a redução em 10% das crianças e adolescentes sem o plano individual de atendimento, que também foi uma meta integralmente atingida. Cumprindo ressaltar que hoje todas têm, praticamente todas têm o plano individual, mas resta melhorar a qualidade, o que a gente pretende alcançar na segunda etapa do projeto com os protocolos elaborados. Esse é o mapa, os números são pequenininhos, o mapa dos arquivamentos no estado do Rio de Janeiro. No primeiro ano, 2013, nós tivemos mais de 7 mil arquivamentos, sendo que, no ano de 2013, sendo que quase 3 mil deles referentes aos enunciados elaborados, e nesse ano nós seguimos num ritmo ainda bem melhor do que no anterior. Pode passar. e o enunciado foi aprovado em agosto. Para alcançar nossas metas, nós investimos maciçamente na alimentação do MCA, aumentando em 426% só em 2013, os dados ali lançados, investindo muito em colocação das fotos nas fichas das crianças, na cobrança dos planos individuais, processos e procedimentos. Atualmente, no Rio de Janeiro, 70,63% das crianças têm ação proposta pelo Ministério Público e esses 30% restantes são o que nós pretendemos alcançar na segunda etapa do processo, do projeto. Esses são os quadros comparativos de 2012 e 2013, quando passou a entrar em execução o projeto e os dados que nós estamos incentivando que sejam observados. Pode passar. o que nós aprendemos é a importância da articulação dos mais diversos órgãos da administração, sensibilizando-os em relação às questões específicas da área da infância e mobilizando-os no sentido de alcançar os objetivos propostos. Eu acho que aqui cabe agradecer a toda a nossa instituição que comprou a ideia e vem apoiando bastante o Cal Infância. E daí a gente pode concluir que a otimização potencializa a capacidade do Ministério Público de transformar a realidade das crianças e adolescentes que sofrem constantes e frequentes violações de direitos, na medida em que desburocratiza a atuação ministerial, possibilitando que o promotor de justiça saia de seu gabinete e se aproxime daqueles cuja defesa lhe incumbe. Muito obrigado. Queria agradecer ao doutor Marcos e às colegas que apresentaram o projeto. Doutor Marcos, que é o coordenador do Centro de Apoio de Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito da Criança e do Adolescente pelo Instituto Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também é o promotor de justiça titular da primeira promotoria de justiça de fundação da Comarca da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Que bom que continua ainda no primeiro grau, não é, o Tomás? Ele sabe bem por que eu falei isso. Em seguida, eu vou passar a palavra. Ah, sim, sim. Desculpe. Pode ir. 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 Então, pergunta, Mônica. Uma das grandes dificuldades de organização diz respeito ao DISC-100. Nessa questão do mutirão que vocês fizeram, houve algum enunciado, alguma orientação específica para o DISC-100? Não, com relação ao DISC-100. Na verdade, nós já tínhamos uma resolução no Rio de Janeiro que recomendava a não instauração de procedimentos administrativos relativos ao DISC-100. E o que nós fizemos foi ampliar para as outras portas de entrada. Dizer que, na verdade, todos os casos onde se verificasse, não importa se a DISC-100 ou o que seja, que a atribuição é princípua do Conselho Tutelar e que o público-alvo vai estar atendido através do Conselho Tutelar, o promotor, ele não apenas não deve, é melhor que ele não instaure, porque se instaurar, vai estar violando os princípios do artigo 100. Então, vocês recebem o DISC-100 e só oficiam para Conselho Tutelar e para a delegacia? Olha só. E não fica nenhum registro na promotoria, só como uma notícia de fato? Pois é. Lá no Rio, o que acontece? Essa resolução é uma recomendação para o promotor não instaurar o procedimento. Só que a forma de como o promotor vai fazer na sua promotoria, a gente quer regulamentar através dessa proposta de resolução, porque isso não está descrito atualmente na resolução. Então, cada promotoria faz do seu jeito e algumas ainda permanecem instaurando procedimentos, não agora, depois do projeto, mas antes sim. E os procedimentos instaurados, a resolução de 2010, então, muitos procedimentos instaurados antes da resolução de 2010, quando o convênio na secretaria já existia há muito tempo, eles não conseguiam arquivar, porque depois de instaurado, o Conselho Superior não aceitava o argumento de que era a atribuição princípua do Conselho Tutelar. Então, isso foi o que a gente ganhou com esses enunciados novos e vai ganhar mais ainda depois da aprovação da resolução. E, Mônica, essa resolução de 2010 fala só do DISC-100. E a nossa ideia é que essa próxima resolução fale de todas as portas de entrada. Eu queria só acrescentar que no nosso material de apoio da primeira fase, nós sugerimos uma ordem de serviço para que a promotoria se organize para fiscalizar o Conselho Tutelar em cada caso concreto. Ou seja, que essa fiscalização seja feita ali em loco ou em reuniões, perguntando o que está acontecendo e com um formulário para o promotor acompanhar. Então, a ideia não é que ele mande simplesmente um ofício e esqueça disso. Não é essa a nossa ideia. É que ele continue acompanhando o caso concreto, mas de uma maneira mais efetiva. Não através de procedimento. Não através de procedimento. É assim, qualificando o Conselheiro Tutelar, porque se o promotor está ali com reuniões periódicas, falando de cada caso concreto, ele faz uma capacitação permanente do seu Conselho Tutelar. E isso é muito mais efetivo, porque a gente sabe que tem um monte de decisão desacertada do Conselho Tutelar, e ele vai ter tudo ali registrado para a fiscalização da Corregedoria. Eu estou acompanhando tantos casos que foram oriundos ou de desquicentos ou de qualquer outra porta de entrada com esses resultados. Você desburocratiza. E também o feedback dos colegas, que eles conseguem, nessas reuniões que são periódicas de discussão de casos, identificar quem é o bom conselheiro, quem é o mau conselheiro. Então, com isso, a gente até aumentou as ações da instituição de conselheiro, mas muito melhor fundamentadas, porque é com base nesse trabalho diário. Boa, Cê. E com relação ao CNMP, que menciona que a notícia, de fato, tem um lapso temporal para ficar na promotoria. Depois, ela tem que ser convertida. E, assim, esse acompanhamento, ele fica com que denominação em relação às tabelas? Na padronização, que nós estamos ainda em trabalho de construção, a ideia é padronizar a alimentação do nosso módulo de gestão de processo, para que isso entre como notícia, de fato, com uma árvore específica da infância, que informe que aquilo foi encaminhado ao conselho tutelar, mas continuará sobre fiscalização do Ministério Público no caso concreto. A ideia é justamente mexer nessa resolução para que essa hipótese seja contemplada. Obrigada. E também com relação aos PIAs, para que eles se adequem? Vocês fizeram recomendações? A gente está trabalhando nesse protocolo. Nesse protocolo, você vai ter tipo um checklist de como o PIA deve ser feito. A nossa equipe técnica tem um farto material. Eles ajudaram a elaborar toda essa questão nos conselhos da própria regulamentação do PIA, e a gente está usando isso como checklist. Tem feito muitos seminários para a rede de como esses PIAs devem ser feitos, como eles devem ser elaborados, oficinas para ajudar na construção, para realmente melhorar na qualidade dos PIAs. Obrigada. Prometo, senhor presidente, que eu não vou ultrapassar o tempo. Eu sei que são só cinco minutos para todas as perguntas. Eu quero inicialmente parabenizar os colegas porque tiveram a coragem de assumir essa postura. Em Belo Horizonte, nós já fizemos isso há algum tempo. Não foi fácil passar por essa etapa. no momento em que tem até uma sensação de que não está cumprindo com o nosso dever, e muitas vezes nós estamos agindo até como defensoria pública ou como conselho tutelar. Isso foi muito importante ouvir de vocês, esse trabalho. Nós já avançamos um pouquinho com relação ao PIA, nós fizemos recomendação, nós apresentamos um modelo ao Poder Judiciário, e foi aprovado, e nós divulgamos, e hoje esse PIA ele é obedecido. Hoje nós estamos trabalhando em um PIA para a questão da criança e do adolescente com deficiência nas unidades de acolhimento institucional. Mas minha pergunta é, ao ser constatado esse número grande de procedimentos, que é casos de aplicação de medida protetiva do Conselho Tutelar, vocês só arquivaram ou encaminharam cópia, já que tratando de aplicação de medida protetiva ele teria que ser enviado ao Conselho Tutelar? Na verdade, esses eram casos em que já estavam em acompanhamento no Conselho Tutelar. Então, na hora que o arquivamento é confirmado, o promotor extrai peças, principalmente daquela notícia, obviamente ele não vai fazer um procedimento em paralelo, mas só para ele ter o controle, ele continua fiscalizando a atuação do Conselho Tutelar. Ele tem uma planilha com os casos que passaram pelo MP e que estão em acompanhamento no Conselho para trabalhar isso nas reuniões. Obrigado a todos. Em seguida, eu vou passar a palavra ao doutor Marcos Paulo de Souza Miranda, do Ministério Público de Minas Gerais, que apresentará o projeto Combate ao Comércio Ilícito de Bens Culturais. Doutor Marcos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o doutor Jefferson, todos os colegas de mesa, os colegas aqui presentes, em especial os membros e servidores do Ministério Público da minha terra, Minas Gerais. Bem, esse projeto, nós ficamos muito honrados com a premiação recebida ontem, um projeto chamado Combate ao Comércio Clandestino de Bens Culturais, ele teve seu início no ano de 2003, portanto, há 11 anos atrás. E ele decorreu, e é preciso que se reconheça, de uma cobrança social. Por quê? Dois fatos aconteceram em Minas Gerais no ano de 2003 e que ganharam as páginas dos jornais e isso gerou uma consternação social muito grande no nosso estado. Primeiro foi incêndio de um dos principais prédios de Ouro Preto, que é a antiga capital de Minas Gerais, o prédio do antigo Hotel Pilão, na Praça Tiradentes, portanto, no coração de Ouro Preto, ele foi objeto de incêndio e isso, Ouro Preto, primeiro patrimônio cultural da humanidade do Brasil, reconhecido pelo Unesco, gerou uma repercussão internacional muito grande e, por consequência, uma cobrança sobre o Ministério Público enquanto guardião dos bens e interesses difusos, dentre eles, o direito à fruição do patrimônio cultural hígido. E um outro problema muito grande que aconteceu no ano de 2003 foi uma onda de furtos sucessivos de peças sacras em Minas Gerais, sobretudo na região oeste e na região central do Estado. O que acontecia? Principalmente as portas laterais das capelas e igrejas eram arrombadas, as peças eram subtraídas de maneira seletiva, somente aquelas peças que tinham um maior valor do ponto de vista artístico eram levadas, peças de gesso, por exemplo, eram deixadas, e, no dia seguinte, as pessoas acordavam com as suas matrizes arrombadas e sem os seus santos protetores. Isso aconteceu por mais de dez cidades de Minas Gerais. E a religiosidade está muito presente na mineridade. Faz parte da cultura de Minas Gerais esse relacionamento com a igreja. E, em razões históricas, em decorrência de razões históricas, Minas Gerais tem o maior número de bens culturais protegidos do Brasil. São aproximadamente 35 mil bens culturais que vão desde os sítios arqueológicos pré-históricos, os sítios históricos, os casarões, as igrejas, as peças sacras, as grutas e cavernas, enfim. Então, essa cobrança sobre o Ministério Público fez com que a instituição tivesse que responder à altura. E, à época, era coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, doutor Jaiva Soares Júnior, hoje conselheiro aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, que procurou criar uma estrutura especializada para atuar especificamente na área de patrimônio cultural. E foi criado em agosto de 2003 o Grupo Especial de Promotores de Justiça, de Defesa do Patrimônio das Chamadas Cidades Históricas de Minas Gerais. À época, houve um recorte, apenas 30 comarcas integravam esse grupo e que era coordenado por três promotores de justiça sem dedicação exclusiva. Eu era um deles, inclusive atuando, à época, no interior do Estado. E ia cooperar uma vez por semana em Belo Horizonte. nós não tínhamos sequer uma sala para o funcionamento da promotoria, não tínhamos um estagiário, não tínhamos um servidor, enfim. Começamos com um problema grande a ser enfrentado, mas com muita disposição e boa vontade também. E o apoio da Procuradoria Geral foi chegando aos poucos e hoje, eu vou mostrar para vocês, nós já temos uma estrutura bastante razoável. O primeiro passo que nós fizemos foi tentar dimensionar, sob o ponto de vista das peças sacras, qual que era o passivo que nós tínhamos, como que era o funcionamento, modus operandi, quem que ia para Minas Gerais, se não eram os próprios mineiros, para retirar as peças sacras. E isso demandou estudo, demandou uma pesquisa muito grande. Nós levantamos as estatísticas que indicavam que 60% do patrimônio cultural sacro de Minas Gerais já havia sido retirado do seu local de origem. Ou seja, de cada 10 peças, 6 já haviam sido levadas para outras unidades da federação. E aqui eu digo aos senhores, sobretudo, São Paulo e Rio de Janeiro, que são os dois polos receptadores dessas peças. Um outro dado interessante. A gente pode pensar que isso seria um furto com um significado econômico menor, mas não. Segundo dados oficiais da própria Unesco, o tráfico ilícito de bens culturais movimenta apenas menos recursos que o tráfico de drogas e o tráfico de armas. E é também uma área muito propícia para a lavagem de dinheiro. Porque quanto vale um aleijadinho? A partir do momento que você aliena, se você aliena por 5 mil reais ou por 500 mil reais, você tem lastro para justificar aquele recurso que você internaliza o seu patrimônio. Então, é uma área muito propícia para a lavagem de dinheiro. E nós não tínhamos realmente em Minas Gerais, apesar de todos os problemas, essa estrutura. Então, começamos a desenvolver esse projeto de combate ao comércio ilícito de bens culturais, que tinha por objetivo o combate de forma efetiva à subtração e comercialização desses bens, desenvolvendo ferramentas de trabalho que pudessem nos auxiliar. E aqui eu já digo aos senhores que, nas primeiras operações que nós deflagramos, foi muito ruim, porque nós íamos com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com álbuns de fotografias, fotografias físicas, numa busca e apreensão, por exemplo, num antiquário em São Paulo, que tinha mais de 100 peças sacas dentro do antiquário, e a gente tinha que fazer aquele trabalho de cara crachá. Olhava para o santo, passava o álbum todo para verificar se aquela peça era furtada ou não. Eu pensei, isso não é uma maneira inteligente de se trabalhar. Então, nós criamos, com o apoio do setor de tecnologia e da informação do Ministério Público de Minas Gerais, um software em que nós migramos para esse software todas as informações sobre furtos acontecidos em Minas Gerais. Nós temos hoje um cadastro de bens culturais subtraídos e procurados, que atualmente armazena dados de 720 peças. Então, nós temos lá desde a fotografia, quando a peça foi registrada de maneira fotográfica, as dimensões, o tipo de proteção, enfim. E aí começaram a aparecer os primeiros resultados mediante a apreensão de bens culturais, principalmente levados a leilão em grandes casas de antiguidades do Rio e de São Paulo. Bem, fechamos esse diagnóstico da perda do patrimônio, começamos a identificar que eram quadrilhas especializadas que atuavam em Minas Gerais, que não eram amadores e que, na verdade, saíam, sobretudo, do estado de São Paulo, não raras vezes com encomendas feitas já para retirar peças de Minas Gerais. E, com base nesse diagnóstico, nós percebemos que estávamos lidando com o crime organizado. E o crime organizado chega a um ponto tal que várias quadrilhas tinham como prestador de serviços um grande, entre aspas, restaurador, que chegava, eu falo que ele era o aleijadinho do mal, porque ele fazia pequenas adulterações nas peças sacras e nós chegamos ao ponto de apreender uma Nossa Senhora que, na fotografia que nós tínhamos, quando ela estava dentro da igreja, os anjinhos estavam sorrindo, na base da Nossa Senhora. Quando ela foi apreendida, os anjinhos estavam tristes. E só conseguimos identificar e comprovar que se tratava da mesma peça mediante um exame de raio-x e ultrassom, que comprovou que a peça havia sido realmente adulterada. Então, era um crime, diagnosticamos que era um crime organizado, o poder público também teria que estar organizado. E começamos a trabalhar em rede, trabalhar em rede com a polícia, polícia civil, polícia militar, o nosso órgão de combate ao crime organizado, que agora, inclusive, temos o GAECO em Minas Gerais, universidade, fundamental a parceria com a academia, Interpol, Receita Estadual, Receita Federal, começamos a fechar o cerco e aí começamos a obter os primeiros resultados. No ano de 2005, foi criada a Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, com um promotor com dedicação exclusiva, eu estou ocupando ainda hoje esse cargo, e realmente há necessidade de ter especialização e dedicação exclusiva para esse tipo de trabalho. E aqui, só fazendo um esclarecimento que eu não trabalho só com peças sacras, isso aqui é apenas um dos nossos projetos. Trabalho lá com patrimônio edificado, com patrimônio paleontológico, que são os dinossauros, arqueológico, espeleológico, patrimônio material, enfim. E começamos a trabalhar de maneira articulada. Trabalhar de maneira articulada com as principais comarcas que eram alvo desse tipo de criminalidade, integrando, levantando os inquéritos policiais arquivados por não identificação de autoria, e aí começamos a cruzar dados e chegar aos primeiros resultados que eu vou mostrar para os senhores. E outra coisa, uma parceria com a própria igreja, porque mais importante do que recuperar esses bens que foram retirados, é nós evitarmos que novas subtrações aconteçam. Bem, quais os recursos do projeto, o que está envolvido nisso? Na verdade, é um projeto absolutamente enxuto, a nossa estrutura é muito enxuta. Existe um promotor de justiça coordenador que trabalha com dedicação exclusiva na área de patrimônio cultural, prestando auxílio aos colegas de 296 comarcas e de 853 municípios no estado de Minas Gerais. Então, a promotorista do Altem tem esse papel de orientação, de coordenação e de suporte técnico aos colegas do interior. Desenvolvemos esse software que é pioneiro no Brasil e no mundo. Inclusive, nós estamos migrando pouco a pouco os nossos dados para a base de dados da Interpol. Não existe outro software como esse desenvolvido pelo Ministério Público de Minas Gerais. Hoje, se nós resolvermos defragar uma operação em Brasília nesse momento, com um notebook nós vamos para o antiquário. Eu vou, diante de uma peça, uma Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, de 60 centímetros. Eu vou lançar lá. Nossa Senhora do Rosário, tamanho, entre 40 e 70 centímetros. Vai listar todas as Nossa Senhora do Rosário que eu tenho procuradas e vai permitir um confronto imediato, sem necessidade de estar conectado sequer à internet. Então, deixamos aquele método pouco inteligente e passamos a trabalhar de uma maneira mais eficiente. Essa base de dados é permanentemente atualizada. Nós temos uma técnica em história que é especialista nessa área de arte sacra. Temos também uma arquiteta. Na área do direito, nós temos o Frederico, que é meu assessor, que está aqui, mais um analista em direito e mais dois oficiais. Então, é um corpo muito enxuto para trabalhar com o patrimônio de mais de 35 mil bens culturais. Começamos a fazer campanhas educativas permanentes através de mídia espontânea. Nós não gastamos um centavo com televisão, com rádio, qualquer que seja. simplesmente através dos órgãos oficiais e através de parcerias. Aliás, vou pedir ao Frederico para distribuir aqui aos senhores o nosso último cartaz de peças desaparecidas e procuradas. Eu vou pedir que ele nos auxilie aqui distribuindo. Eu peço aos senhores, por mais distantes que estejam de Minas Gerais, aliás, quanto mais distante, mais importante que esses cartazes sejam divulgados. Começamos a divulgar e começamos a ter um retorno muito grande. Muito grande porque as comunidades realmente se identificam com esses bens culturais. Nós temos casos lá de imagens de padroeiras, e já caminho para o final, que foram subtraídas há mais de 30 anos. Nós conseguimos recuperar, inclusive, uma peça sacra cuja última notícia era de 1938. Mas sempre lidando com muita dificuldade, com os maiores escritórios de advocacia do país. E as ações civis públicas não são fáceis, as ações penais não são fáceis, realmente, cada ação é realmente um embate muito grande. Já deflagramos dezenas de operações de busca e apreensão, temos dezenas de ações civis públicas em trâmite, temos já decisões dos tribunais determinando a reintegração de bens culturais aos locais de origem com condenação por dano moral coletivo, ou seja, para além da restituição, nós temos também conseguido o ressarcimento à dor provocada à coletividade pela subtração de um bem cultural e esse programa que nós desenvolvemos permite trabalhar com inteligência. Inteligência no sentido de, nós temos indicadores, os senhores vão verificar por esse gráfico que nós temos o número de bens subtraídos desde 1964 até 2012, os senhores vão verificar que no ano de 2003 nós tivemos realmente, eu não sei como que funciona aqui, 2003, nós tivemos o último pico de subtração em Minas Gerais com 80 peças subtraídas, por causa de uma quadrilha que se deslocou para Minas Gerais e normalmente eles se deslocam para fazer uma limpa, eles saiam e passaram por mais de 10 cidades, inclusive com caminhonetes e nós chegamos depois a apreender peças sacras em São Paulo, inclusive dentro de caixa d'água e peças enterradas em hortas. Eles fazem uma espécie de estoque de peças sacras para ter alguns anos de fôlego para ir vendendo. A última grande subtração que nós tivemos foi em 2012 com cinco peças sacras, vocês verificam que caiu muito e nós começamos a cruzar essas informações e vários inquéritos policiais que haviam sido arquivados por falta de autoria pelo modus operandi nós conseguimos identificar que era a mesma quadrilha e hoje nós temos várias pessoas presas em São Paulo em razão desses crimes. Então os resultados alcançados, a criação e a implantação do programa de registro e identificação, a realização das chamadas operações Pauoco, que é as de combate diretamente aos antiquários, a operação INRI, que nós apreendemos um crucifixo do século XVIII que estava sendo oferecido à venda pela internet e nós conseguimos quebrar a identidade no site Mercado Livre, inclusive isso gerou um taque com o Mercado Livre que tem abrangência em 18 países no mundo específico para a prevenção desse tipo de delito. Recuperamos já através de ação civil pública diversas peças, inclusive algumas peças que são padroeiras das igrejas e capelas. Fizemos uma exposição com 150 peças recuperadas nesse ano de 2014, dentre elas três peças atribuídas ao mestre do barroco brasileiro o Aleijadinho. E para concluir em homenagem ao doutor Jefferson, qual que seria a conclusão? Eu gosto muito dessa frase do Tiago de Mello, poeta da região amazônica, não somos melhores nem piores, nós somos iguais, melhor é a nossa causa e a gente torce para que esteja sempre viva essa causa do Ministério Público brasileiro lutar pela defesa do nosso patrimônio cultural. Muito obrigado. Alguma pergunta? Dando sequência então aos nossos trabalhos, vou enviar a Suzy para fazer a apresentação do projeto Digitalização da Massa Documental do Ministério Público do Estado de Goiás. É um projeto importante, eu estive lá, conheci pessoalmente esse projeto e a Suzy é chefe da divisão, chefe de divisão do Ministério Público do Estado de Goiás e na área de gestão de documentos. Suzy, com a palavra. Boa tarde a todos. eu sei que já está no final do expediente, nosso trabalho está se encerrando, está todo mundo muito cansado, mas eu prometo ser objetiva e espero que essa palestra possa trazer conhecimento e edificação, assim como eu tenho recebido nesses dias que eu estou aqui. Agradeço ao Conselho Nacional, na pessoa do Dr. Jefferson, pela oportunidade, pela abertura de compartilhar tantas coisas boas que nós temos nas nossas áreas. Eu sou a chefe de divisão ali do Ministério Público, trabalho na área de gestão de documentos, represento aqui a Alci Atma, que é a chefe do departamento, foi quem desenvolveu esse projeto, que foi idealizado pelo Dr. Fernando Braga, vigiana, na época ele era diretor-geral ali no Ministério Público e buscou, inclusive, alguma inspiração lá no Rio Grande do Sul para levar esse projeto lá para Goiás. E eu acredito que o fato de ser uma pessoa da alta administração, um membro, ter buscado essas informações, o projeto ter sido um sucesso, porque ele conseguiu vender muito bem a ideia e a alta administração comprou. esse aí, abaixo do Marco Leite ali. Esse. Isso. Para iniciar, essa frase desse bibliotecário arquivista traz a essência do nosso sentimento. Os arquivos não são, de maneira alguma, cemitérios de documentos velhos e esquecidos. A qualidade essencial dos arquivos está em que registram não somente as realizações, mas também os processos pelos quais eles foram efetuados. Então, o arquivo, a memória dele, não é apenas a informação que ele traz em si, mas é como que ele, por que fases, por que processos ele passou para ser gerado. o documento mais antigo que nós temos é de 1930. Então, ele é feito num papel, parece papel de seda, papel manteiga, foi datilografado. Então, não é só a informação que ele traz, mas é o fato de ser nesse papel, é o fato de ter sido datilografado. Então, tudo isso faz parte da memória. E é isso que nós também queremos preservar, com todo o cuidado que merece. Então, diante da ausência de qualquer procedimento na área de gestão de documentos, percebeu-se a necessidade urgente de se montar um sistema de gestão documental ali no Ministério Público. Havia uma sala pequena onde os documentos eram despejados. Infelizmente, ainda arquivos são tratados assim. Não há uma cultura de conscientização do valor dos arquivos. Os arquivos são tratados como documentos velhos e que são jogados em uma sala qualquer. E assim, os documentos eram tratados ali. Mais tarde, vocês verão a fotografia, que vai ilustrar bem. Então, a nossa intenção era implementar um sistema de gestão documental com certificação digital, com digitalização, digitalização, com fé pública em cartório, de modo que assegurasse a produção, a administração, a manutenção e destinação dos documentos de maneira eficiente, garantir que a informação institucional estivesse disponível quando e onde fosse necessária, inclusive aos cidadãos, assegurar a eliminação dos documentos que não tivessem valor administrativo, fiscal, histórico, legal, ou para pesquisa científica, e assegurar o uso adequado do processamento automatizado de dados. foi feito no escopo do projeto o levantamento da massa documental. Eu vou me ater apenas... O que eu fiz? Aqui. Eu vou me ater apenas ao volume real por causa do tempo. Então, no projeto piloto foram digitalizadas mais de 654 mil imagens. Na fase que abrangeu a capital, mais de 8 milhões de imagens digitalizadas, a fase que abrangeu as promotorias do interior ainda está em andamento, mais 16 comarcas já foram atendidas, essas 550 mil imagens. Observem que a diferença entre o volume estimado e o volume real é bem grande, mas é porque nós estimamos de acordo com as promotorias da capital que nós já tínhamos feito. Ainda está em andamento, não foi finalizada, e mais tarde nós veremos qual vai ser a diferença real. É um total de 9.378.000 imagens e 34. 9.378.000 imagens. O planejamento foi feito assim, o projeto piloto em 2009 durou nove meses, que foi concluído. De 2010 a 2012, a etapa que incluiu a capital também foi concluída. De 2013 a 2015, a etapa do interior ainda está em andamento. As fases do processo de digitalização, como é que nós fazemos isso na prática? É feita uma seleção dos documentos por servidores do MP. Quando nós recebemos a caixa das mais variadas unidades que mandam seus documentos, nós selecionamos esses documentos, documentos, porque chegam documentos que não interessam. Infelizmente, ainda chegam receitas de bolo, cartas de amor, os documentos. Então, isso tudo nós temos que descartar. Nós não vamos digitalizar. Então, é feita uma pré-seleção desses documentos e aquilo que é interessante, que é importante, nós separamos. há uma preparação onde nós desmetalizamos os documentos, é retirado todos os grampos, trilhos, cochetes, clipes, o documento é limpo para que ele possa ser digitalizado. E também é enumerado, as páginas são enumeradas. Ele é tratado conforme ele chega, se for um processo, ele é tratado como processo enumerado. Se for um bloco de ofícios de determinado ano, por exemplo, ele é tratado dessa maneira. posteriormente é feita a análise para a fé pública a um escrevente dentro da nossa sala, ele faz a análise da fé pública do documento, autentica ou não. Posteriormente é feita a digitalização propriamente dita, onde o documento passa por um scanner, essa imagem é gerada, ela vai para um banco de dados e, paralelamente, às duas fases seguintes, é feita a indexação por funcionários da empresa contratada, onde eles analisam a imagem e fazem a indexação dela. E, posteriormente, os servidores fazem a guarda definitiva ou o descarte, de acordo com a natureza do documento e o valor. Um breve histórico do projeto piloto, as áreas contempladas, uma parcela dos documentos que estavam no antigo arquivo morto, foram digitalizadas mais de 654 mil folhas, e a média diária era de 5.800 unidades. Na época, tínhamos 18 pessoas entre servidores, funcionários da empresa contratada e estagiários. Os nossos recursos materiais eram um scanner, três computadores, 60 estantes, duas meses de reunião, sete meses de trabalho. O nosso espaço físico era 25 metros quadrados. Então, era um quartinho, o quartinho do despejo. Os documentos eram jogados ali. Na etapa dois, contemplou-se a capital, aumentamos bastante, a nossa média diária era de 10 mil, durou três anos, mais de 8 milhões de imagens, 24 pessoas envolvidas, dois escâneres, quatro computadores da empresa, mais os nossos, quatro, e agora já eram 120 estantes fixas. Nosso espaço aumentou para 91 metros quadrados. Na etapa três, incluiu as comarcas do interior, nós demos uma diminuída na média diária, passando para 5 mil. O prazo de execução de dois anos deve finalizar no ano que vem. O volume estimado, seis milhões de imagens, mas foi digitalizado 550 mil até agora. Os recursos humanos, são 14 pessoas envolvidas. Os recursos materiais, um scanner, três computadores, e atenção para a quantidade de estantes. 252 faces de estantes deslizantes. Vocês viram a foto, o tanto que ficou a diferença. E o espaço físico, nós ganhamos mais espaço, 177 metros quadrados. Para quem tinha só 25, foi uma conquista e tanto. O descarte de documentos, lá nós fazemos assim. Existe uma tabela de temporalidade, depois de ser feito um estudo dos nossos documentos, dos valores, da natureza, nós percebemos que a tabela do CONAR que nos atendia. Então, nós decidimos adotá-la. E ela está em fase de aprovação pela administração superior. A tabela de temporalidade da área FIM ainda está em fase de gestação. porque ela deve ser feita por membros, porque envolve muito a questão jurídica. Então, ainda está em fase de gestação. E a tabela de temporalidade da área MEIO já está quase aprovada. O descarte de documentos é feito sempre com acompanhamento de um servidor, desde o carregamento do carro até a total fragmentação desses documentos. Há uma empresa que possui convênio com o MP, que se responsabiliza em passar todo o volume de papel em doação para o Hospital do Câncer, lá de Goiás. E, até agora, nós já descartamos 17.800 quilos de papel. Os marcos desse projeto, o levantamento da massa documental foi feito em três meses. a digitalização e a entrega das imagens do projeto piloto de 2009 a 2010, as imagens da capital de 2010 a 2013, e as imagens do interior, que ainda está sendo feita, finalizará em 2015. Os nossos resultados. O levantamento da massa documental, algo que nunca havia sido feito até então, a tabela de temporalidade e o ato de gestão de documentos que estão em fase de aprovação, a redução da massa documental com a realização do descarte de mais de 3.800 caixas, o que ampliou o nosso espaço físico, a otimização do espaço físico utilizado, passando da capacidade de armazenamento de 3.128 caixas para 12.355 caixas, agilidade no atendimento aos usuários com a rápida recuperação da informação através do sistema de consulta às imagens, o aumento do índice de recuperação da informação e a segurança e preservação do conteúdo do acervo documental. São os resultados que nós consideramos mais relevantes. Essa é a interface do sistema, o sistema que é um software que a própria empresa que faz aquela preparação toda, que nos auxilia ali, eles têm que fornecer esse sistema. Então, aqui nós inserimos as informações do documento, o número do processo ou do ofício, o nome da parte interessada, a data do arquivamento, a data do documento. Após o sistema lista, os documentos que possuem aquelas informações, é basicamente um sistema de busca comum. Ressaltando que o responsável pelo documento tem acesso apenas aos documentos dele. Ele não visualiza os documentos do órgão inteiro. Se ele precisar de um documento que foi arquivado por uma outra área, por exemplo, ele vai ter que solicitar a área que fez o arquivamento. Depois que ele localiza, só voltando ali, aqui tem uma lupinha, ele clica ali, ele vai abrir na imagem do documento. Aqui ele consegue visualizar o documento integralmente, exatamente como ele era. Se ele for um documento não autêntico, ele vai ter o carimbo do escrevente como não autêntico. Caso seja, ele recebe a certificação digital nesse lugar. Ele é um documento, ele abre em PDF, então ele pode ser impresso, pode ser reproduzido pelo responsável. Era assim, esse era o nosso cenário. Era realmente um quarto do despejo, 25 metros quadrados. Nessa situação, as caixas eram jogadas ali, isso em 2008. O arquivo chamava arquivo morto, era arquivo morto mesmo. A gente não usa mais esse termo, é muito feio. A gente usa arquivo inativo, arquivo permanente. Essa aqui já era a nossa imagem em 2012, com as estantes fixas, as caixas todas brancas, então é um orgulho para quem trabalha lá. E aqui, em 2014, o nosso arquivo super moderno, com estantes deslizantes, um espaço excelente, bem aproveitado, 177 metros, bem aproveitados. Aqui tem uma outra imagem que eu pulei. Acho que não tem, não. é uma imagem que estava aberta, acho que era no outro arquivo. A imagem que, essa estante é aberta, é um corredor bem longo, onde são utilizadas as duas faces dessas estantes, mas é um sistema bem interessante. E o nosso propósito, sempre, a nossa finalidade é atender o cidadão, permitir que ele tenha acesso à informação, é um direito dele, ter acesso à informação, tanto de interesse pessoal, quanto de interesse coletivo. E é nossa obrigação, enquanto organização pública, gerir os nossos documentos, é o nosso papel, é o nosso propósito. E, no final das contas, que o cidadão possa ter acesso a esses documentos, requerendo, é claro, pelos meios cabíveis, legais, mas que ele tenha acesso. Então, a nossa finalidade, acima de tudo, é atender lá na ponta o cidadão. Muito obrigada. 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 A empresa contratada faz a digitalização para a preparação. Os servidores, o INP, que fazem a guarda, e a seleção de acesso a todos os documentos. Não é o cidadão que se chama a ponta do Ministério Público? Não. Não é o que se faz. Bem, então, agradecer a todos, em nome do Conselho Nacional do Ministério Público, e fazer a entrega aqui do certificado de participação nesse painel aqui nosso sobre a profissionalização da gestão. E, parabenizando a todos pelo êxito, é importante que esses projetos sejam divulgados para que tenham conhecimento a nível nacional. Eu quero, inicialmente, fazer a entrega do certificado da doutora Ana Cristina. Agradeço a todos, dou por encerrado este painel neste momento. Muito obrigado.